Vai acompanhar essa imagem aqui na CNN, mas o Jornal da CNN fica por aqui. A cobertura completa no Agora CNN durante a nossa programação e, claro, você vai ter essa imagem aqui com a gente. Dois milhões de doses da vacina de Oxford que seguirão agora para a Fiocruz. O Jornal da CNN, a edição especial, termina aqui. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Uma boa noite pra você. Jornal da CNN. Apoio, cartão SX. Cadastrou no SX, zerou a anuidade. Presunto Seara. A qualidade vai te surpreender. O SX está...